A próxima música que vocês estão a traduzir é do Brasil, é do Rafa Eu tenho a letra perfeita do que eu quis dizer um dia, ainda o acho que é Abrindo a casa, abrindo a vida, meus amores, minha família Abrindo a casa, abrindo a vida, meus amores, minha família Batirei minha alma, mar de gelando e mergulho sem receio Mar de gelando e me sinto por inteiro, eu acordo com uma ressaca Explode na cabeça e eu me rendo a um milagroso dia Pois essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina a crinus da juízo Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina a crinus da juízo Contar com a maré sem se distrair, tristeza e pesar sem se entregar Mal vai passar, mal vai me abalar Mal vai passar, mal vai me abalar Esperando verdades de criança Um momento bom como um volta com a maré sem se distrair Pois navegar é preciso, senão a rotina te cansa Três meses e pesar sem se entregar Interesses da Babilônia é boeiro, poços de chama, tira proveito Passa, 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 é passageiro A artida se mostra primeiro Uma onda cega, a outra sem o mar, sem o mar olhar pro mundo Uma onda cega, a outra sem o mar olhar pro mundo Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores Família sempre em primeiro lugar Família